As imagens feitas pela Guarda Civil Metropolitana revelam a quantidade de apreensões feitas em cinco meses da Operação Pipa Sem Serol em Goiânia. Ao todo, 3.650 carretéis ou latas de linha com serol foram retiradas das ruas. Um total de mais de 1.600.000 metros de linhas cortantes apreendidas na capital. Esse ano não tivemos morte. A última registro de morte por corte de linha do serol foi no ano de 2021. Isso se dá principalmente pelo trabalho de prevenção, conscientização. Nós realizamos ali todo ano junto à Guarda Mirim, vários locais dentro de Goiânia, mais de 400 crianças fazendo essa oficina de brincar ali com a pipa, mas mostrando para a população através da Guarda Mirim, através dos veículos de comunicação e principalmente da Rio de Recó que essa brincadeira tem que ser uma brincadeira saudável. Há 13 anos acontece a Operação Pipa Sem Serol em Goiânia. O reflexo desse trabalho é a diminuição no número de mortes. Em 2010 foram registrados quatro mortes. De lá para cá, cada ano, uma pessoa morreu. Nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2021. O que falta ainda é consciência de pessoas que insistem em soltar pipa com linhas cortantes. O Guarda Civil, juntamente com os demais órgãos de segurança, e aqui eu cito a Polícia Civil, cito a Polícia Militar, que nos últimos anos também vem fazendo esse trabalho. Nós estamos nas ruas fazendo esse policiamento e se você for pego soltando pipa com linha com serol, será encaminhado à delegacia e à autoridade policial. A região leste teve o maior índice de apreensões com 25%, seguida pela centro-oeste com 19%, sudeste com 16%, noroeste com 14%, norte com 13% e a região centro e sul com 5% cada uma. Esse ano nós já tivemos várias ações dentro de Goiânia, principais na região leste, por ser uma área bem aberta em situação de prédios. Então isso dá ali uma facilidade maior, um campo aberto para que essas pessoas venham fazer uso desse instrumento. E a intenção, tá, a todos que nos ouvem, da prevenção também, mas da conscientização. Não somente para a criança, para os adolescentes, mas principalmente para os pais. Que você, pai, seja ali de fato um amigo do seu filho e verifique como ele está brincando, porque você é responsável pelos atos dele.